Tudo bom? Seja bem-vindo ao canal Diversão Nunca Acaba e hoje eu trouxe para vocês cinco truques que estão escondidos nesse celular. Desculpa, eu não vou ter enrolado. Se inscreva no canal, se você ainda não assiste, dê bastante joinha nos meus vídeos, se assiste para você gostar, isso vai ajudar muito na divulgação do canal. Gente, eu mudei a foto. Minha prima, obrigada, Gabi, eu te amo. Ela colocou uma foto, ela mudou as fotos do meu canal e ficou super bonita agora. E vamos para o vídeo, só também me calma. Talvez não se importe se eu te manter acordada. Vamos passar essa noite igual na noite passada. Vem comigo assim, ó. Então sai do quarto na ponta do pé. Entra no carro, te faço mulher. Te ofereço um prato e um cafuné. É, 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 sei no sapato e não faz barato. Você pega, asterisco, oi, pode ser qualquer tipo de palavra, viu gente? Só coloquei oi, pra você, entendo? Coloquei oi, e é assim que vai ficar. Comigo assim, ó. E o segundo é tipo, é muito fácil. Tá vendo esse dragão, esse dragão, esse dinossauro aqui, quando me encantasse na internet, você clica nele e dá pra você estar jogando. É super legal esse joguinho. Pular os cactos. É bem legal, meu irmão. Eu descobri isso faz pouco tempo. Como é que você não importa ainda, gente? Igual a noite passada. Esse truque, o quarto truque, é super facinho. Tipo, você tá falando num grupo, e você não quer confundir a outra pessoa, a outra pessoa não achar que você tá falando com ela. Você coloca arroba, tipo, eu coloquei em IBFF, e você coloca. E manda. Super facinho. Pra você tirar print, nesse, você aperta no botão do meio, e o botão do desligar. Que é do ladinho do celular. No meu celular, é diferente. Você clica no volume pra baixar, pra colocar menos. E no botãozinho de ligar do lado, do mesmo lado. E você clica no botão de menos, ao mesmo tempo, o de ligar. E pronto. Tirou sua print.